E aí Willian, você tá bom demais? Hã? Não, eu tô com vocês agora. Então vamos embora. Que piada hoje tu não vai pegar mais não. E aí E aí de repente tu relaxa, meu irmão, hoje tá legal, vou curtir bem devagar, é pior. MxE, é pronto. Olha lá, refrigeração automática. Vibra pra caralho, olha lá a gasolina. Mas a embreagem reclusa ficou boa? Boa, mas eu voltei aqui pra você ver. Não, 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 pode ir. Foi lá que eu ia voltando. Seu irmão é aquele lá da Mota Azul? É, aqui que eu vou exercer. Ah tá. Ele comentou comigo outro. Cê saiu, mas cê saiu lá do condomínio e veio pra caixa d'água? Foi. Eu vou na Anê lá. Vamos lá. Seu William, cê tá bom demais? Tá indo sozinho? Hã? Tá indo sozinho? Não, eu tô com vocês agora, hein. Então vamos embora. Se você abriu, cê não vai pegar mais não. É. E aí, meu? Bom demais? Tranquilo? Mas você não tirou lá, ué? Não, senhor. Porque eu acordei meio atrasado. Eu fiquei esperando aqui na caixa d'água. Se não, eu já tenho ido embora já. Aí eu peguei e vim andando devagarzinho. Aí tá o povo, ué? Devagarzinho veio por cima. Mas cê não parou lá por... Na caixa d'água ou não? É. É lá onde é, né? Cês parou lá na caixa d'água? O que é que tá esperando, hein? Ó, tem um pneu na oficina, amigo. Tem? Não, mas esse aqui também tá bom, senhor. Viu? Tá mais cara que o Zé? Vamos lá. Só, Zé. Porque esse aqui é só, forte. É só... É pra andar na... É pra andar no barro. É pra rádio, né? É pra nós. Ele anda mais... Dá mais tração que os outros com trava. Eu sei. É pra pedra, né? É pra... É pra pedra e barro. É. Isso é pra quem não tem dinheiro pra comprar o pneu. Tá em farta, senhor. Aqui, ó. Não, tem minho lá de dor. Ó, vamos? Vamos lá, então? Essa aí é a Lander? É. Tá arrumadona, hein? Vai. Eu tô arrumando pra carinho, né? Vou botar aí, ó. Tá bonita. Bora lá? Vai começar a dar, né? Tá, oi. Bora. Bora, bora, bora. Bora, bora. 1, 2, 3, 4 Galera, hoje sabadão, vai fazendo uma trilha aí, aí com a galera aqui diferente E aí, vamos? Dá mal barra deitar Você não pode olhar com o freio da pente não Só o freio de trás, devagarzinho Só segura um de quem? Da frente você nem encosta não Veja, o cara já até é afiado já, Zé William Cara, devemos é William Veio, aqui é duro, viu gente? É estilo Gilberto Que isso moço, vai! Do nada! E aí 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 Pô É essa aqui E aí Essa aqui E aí E aí A E aí 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 Fez assim, eu fui levantar, vai cavar a cana. Que isso? Tá gravando não, né? Hã? 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 É isso que eu guardar, pô. Falei aqui no acelerador, com onde foi? Não, mas ele enfiou lá pra dentro. Nossa. Pera aí. Pode quebrar manete aqui não, não tem não. Pode quebrar manete, nem o manicote não. Ai. Ela tem granada? A gente tá acostumado a enrolar o carro. Tá. Aí de repente tu relaxa, não. Hoje tá legal, vou curtir bem devagar, é pior, tu tá acostumado a enrolar o carro ligeiro. É pior mesmo, aí você cai muito mais que o trem em si, né? Você tá acostumado a enrolar rápido. É, e você ficando devagarzinho a enrolar muito mais. Não, deve ter um tom feio lá embaixo, agora foi passar a raiva, deve ter um tom feio. Paraújo. Cheio das técnicas. Bichinho. Ó. Ó. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Ó. Garota aprendendo, Zé Huiz. Tá, vai ficar muito. Vai ficar muito. Vai ficar muito mais. Tá vendo também ó. Tem mais coragem. Tem mesmo. Tem mesmo. o Fortané é uma motinha mais baixa. Eu vou puxa. Pra dar pé pra ilha. Eu vou baixar ela. Ele vai deixar ela aí. Pode ajudar. Vamo lá. Vai. E essa torneira aqui? tá tomando com borra ali ele tem que juntar seu irmão cuidado hein Marcelo, desliga ela desliga ela é, vem sempre com o corpo pra cima, entendeu agora é devagarzinho frenando o freio da frente e soltando a embreagem pode soltar, pode soltar solta, solta é isso garoto viratinho aqui ficou bacana, viu estreia vai nessa aí vai lá não vai, parece que é pra lá é, isso que eu tô vendo isso que eu tô vendo ali é a entrada não, eu acho que é pra lá mesmo não tem rastro ali vamos passar por aí mesmo o senhor mostra que ele vem vem vem, pode ir ah, é o cê garrando ele, né gaúl óh, 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 a tecna do caboclo óh, óh, a tecna do caboclo desde os meus 10 anos de idade eu já vi ele andando de moto já, viu ele, hein até hoje andando de moto aí tá quase rico seus 65 anos, hein acelerando aí, viu piloto bruto sim, entendeu parado, vai óh, óh 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 ai ai zumbi para variar tá doido ai os caras estão chegando ai embreagem queimada acelera moço eu estou na gata acelera 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 Legenda por Sônia Ruberti